Chuteiras nos pés, bola no chão e time apostos. Em campo não importa a idade, não há diferenças. Esses meninos jogam com muita raça como na disputa de um grande campeonato. E não é à toa que os pequenos atletas da escola de futebol do Vasco da Gama em Divinópolis têm ganhado vários prêmios ao longo dos anos. Ano passado nós fomos campeões do mineiro, que é a Imer, que chama, que é um mineiro de escolinhas. E nós fomos campeões em duas categorias, que foi na categoria 96, que é juvenil, e foi na 2003, que era iniciante. Esse ano, primeiro semestre, nós voltamos a ganhar ele no juvenil. E fomos campeões também em Jatai, que é lá em Goiás, é um torneio que o juvenil participou e conquistou ele também. As aulas acontecem durante toda a semana e reúnem em campo jovens atletas de várias categorias. Todo o trabalho é realizado com muita dedicação. O amor pelo esporte é o que motiva a equipe. Esses garotos participam de campeonatos, sabe, eles viajam. Há, assim, uma interação, um grupo, de grupo. E, ou seja, nós temos aqui aquele que é de um nível alto, junto com aquele que, vamos dizer assim, de classe baixa mesmo. E aqui dentro são tratados iguais mesmo, sabe. Aqui no Vasco são 200 atletas de oito categorias, e muitos deles participam de vários campeonatos. E eles treinam duro para fazer bonito em campo. Muitos craques já foram revelados bem aqui, no campo do Vasco. Alguns deles hoje jogam em times profissionais. E é isso que motiva os jogadores divinopolitanos na busca pelo bom futebol. O sonho da maioria desses meninos é alçar voos ainda maiores no cenário nacional. Cada dia que a gente treina mais, a gente pode aprender mais e vai melhorando. E você pretende seguir no futebol? Pretendo. A gente sempre tem jogadores chamados para participar de treinos no Cruzeiro, no América, no próprio Atlético. Nós temos um que hoje treina no Cruzeiro. Então a gente espera que esse menino possa. E tem dois atletas que treinaram aqui no Vasco, que hoje treinam em clubes profissionais. E se você acha que a modéstia está na cabeça desses pequenos, nem um pouco. Eles se inspiram em grandes craques e quem sabe serão melhores do que eles. Qual atleta você pretende jogar quando você for maior? No Barcelona. Eu pretendo jogar que nem o Ronaldinho. Ou melhor que ele. E aí E aí